Olá, professor e professora PDE. O meu nome é Silvia Regina D'Aronchi e eu trabalho na Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais. Esse vídeo tutorial te orientará a respeito da atividade 2 do Formação Tecnológica, que é o Fórum Produção Colaborativa na Nuvem. Nessa atividade, você irá compartilhar um arquivo de texto na nuvem. Esse texto será produzido por você e por sua equipe, que já foi determinada pelo seu professor-tutor no tópico Fórum Produção Colaborativa na Nuvem, que está dentro do quadro de avisos. Lembre-se de entrar em contato com a sua equipe e determinar quem criará o documento no Drive. Como iremos ver neste vídeo tutorial, um de vocês irá criar o documento e todos os demais deverão produzir o texto de forma colaborativa. Se você for a pessoa responsável por criar este documento no Drive, você deve acessar o seu e-mail do Gmail. Então, na primeira tela do Gmail, digite o seu e-mail, em seguida clique em Próximo, digite a sua senha, clique em Fazer Login. Estando no seu e-mail, clique nos quadradinhos e acesse o Drive. No Drive, você irá criar um novo documento de texto. Para isso, você deve clicar em Novo e em seguida em Documentos Google. A tela que se abre é um editor de texto online. Essa tela tem as mesmas funcionalidades dos editores de texto que você já conhece, como Word ou Writer. Primeiramente, nós vamos dar um título para este documento. Então, clique em Documentos Sem Título, Delete e dê o nome para o seu documento. Eu vou nomear como Atividade 2, Inovações Tecnológicas. Você deve escolher o nome do seu texto que represente o que vocês estarão escrevendo. Em seguida, depois de dar o nome, apete a tecla Enter. Aqui, neste espaço, você e a sua equipe deverão criar um texto que explique como as inovações tecnológicas impactam na sua vida profissional e na sua pesquisa PDE. Você pode iniciar a escrita do texto ou já pode compartilhar com a sua equipe. Para compartilhar, você deve ir no canto superior direito, clicar em Compartilhar. E aqui, você vai digitar os e-mails das pessoas da sua equipe. Onde está Pessoas, insira nomes ou endereços de e-mail. Eu vou utilizar o e-mail Teste. Depois de editar o e-mail, você deve verificar, aqui do lado direito, se a opção Pode Editar está ativada. Se essa opção não tiver, os seus colegas de equipe não poderão fazer o texto juntamente com você. Então, verifique se aqui está selecionada a opção Pode Editar. Em seguida, clique em Enviar. Aqui em cima, aparecerá compartilhado com uma pessoa ou compartilhado com duas pessoas, dependendo do número de pessoas que estiver na sua equipe. Quando você executar essa ação, as pessoas da sua equipe irão receber em seus e-mails um convite para editar. Você pode ir produzindo o seu texto ou você pode esperar os seus colegas editarem também. Agora eu vou mostrar para você como os demais membros da sua equipe irão receber este convite para editar. Para você queira receber o convite para editar o documento, acesse o seu e-mail e identifique na caixa de entrada do seu e-mail um e-mail cujo final do título termina em Convite para Editar. Tem o nome da pessoa que enviou o convite, o título do documento e em seguida o convite para editar. Abre este e-mail e clique em Abrir documentos. Pronto! Você está no espaço de edição do texto. Neste local, você pode inserir o seu texto contribuindo para a produção do que é solicitado nesta atividade. Você pode alterar o texto escrito por seu colega ou você pode excluí-lo. Neste espaço também, você pode deixar comentários. Para isso, selecione o texto, clique aqui do lado, adicionar um comentário e faça a sua observação. Eu vou digitar apenas algumas letras. Depois que você deixou o seu comentário, clique em Comentar. O seu colega de edição de texto poderá responder o seu questionamento neste local. Aqui, você irá visualizar o comentário deixado pelo seu colega. Se entrarem em um acordo a respeito do texto, você pode clicar em Resolver. Depois que vocês terminarem a edição do texto e ele estiver realmente pronto, você deverá compartilhar o link do texto no Fórum da Atividade 2 do Ambiente e a Escola. Para compartilhar o texto, você deve clicar em Compartilhar. Em seguida, clique em Receber Link Compartilhável. Verifique se aqui está selecionada a opção Pode Ver. Clique com o botão direito sobre o link. Em seguida, clique em Copiar. E por último, em Concluído. Vamos ao ambiente e a escola. Acesse a atividade 2. Clique em Acrescentar um novo tópico de discussão. Cole o link copiado do drive, dando um Ctrl V. Dê um título para o tópico. Em seguida, clique em Enviar Mensagem ao Fórum. Seu tópico e de sua equipe estará postado. Lembrem-se que todos os membros da equipe deverão acessar esse tópico, clicar em Responder e contemplar todas as questões que foram levantadas nessa atividade. Obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo-tutorial. Tchau. 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 Tchau.